Som Oi, som, oi, som, oi Oi, som, oi Teste Oi, som, oi, som Mas eu costumo falar sempre que eu falo baixo, entendeu? Oi, som, teste, testando, oi, 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 som, teste, testando, oi, som, oi Oi, 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 som Acabamos com a microfonia Som, teste Pronto, só o ouro Show me a piece of your heart A piece of your love I'm calling you up to get down, down, down The way that we touch Oi, som, oi, 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 oi Teste Oi, som 1, 2, 3 Testando Cara, essa é pesada, viu? Essa daqui, ó Som, teste Ok Ok Beijo do gordo Ok 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 E aí Oi, só A morena linda do soco oi 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 Teste, testando Oi A gente tem duas marcas, qual delas? Tem uma linha e tem um ponto O ponto é pra gente ficar aqui no meio, né? Isso sim O menino A linha é o meu filho Não tem limite pra mim não, porque eu sou rebelde Oi, som, teste Testando Oi, som, oi, oi Oi Teste Testando, oi, som Teste, som Achou? Salvor então Som, teste, oi É isso aí pessoal Está tudo certo Nos devidos lugares Amanhã já temos aula Ah, ai Som, teste, testando Oi, oi, oi Som, teste Testando Som, oi Oi, som Teste Testando Oi, oi, som Som Cara, a gente tinha que fazer esses efeitos aqui, ó Tipo, propaganda desse jeito aí, ó Em questão do intervalo, colocar Ah, sim Me desculpe então Som 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 Teste Teste Oi Assim Estou aqui do lado da Wacom Estou no limite aqui É É porque eu falo baixo, cara Assim Mas está saindo o áudio Ah, sim Então Eu estou aqui do lado da Wacom No limite E aqui Na linha Aqui também pega De boa Ficou É Está de boa O sapateste Testando Som 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 Está passando Tem um aqui Mas só que Professor Eu irei colocar um Powerpoint Aqui na tela Exemplo Aqui Outro Esse Aí Ó Aí Ficou Esse É Só O modelo A gente Não vai usar Ele É Só Para Uso Demonstrativo Demonstração Aí Ó Macbook Privada Gmail Meio Aplicativos Móveis Som Teste Testando Oi Som Estamos Trocando Teste Tela E Wacom Som Está tudo De boa Cliente Server Testando Você Você Viu Que Tela De Até Microfonia Está Só Ouro Só Ouro Só Ouro Sim E está Saindo Os Ventiladores Está Saindo De boa Não Tem Tem Salvar Não Tem Que Salvar Em cima Do É Salva No Preset Que Ele Está Salvo Mas Só Que Também Não Adianta Nada Salvar No Computador E Mudar Aqui Também Beleza Obrigado Som Teste Oi Som Teste Testando Oi Oi Seria Bom Só que Ele Ele Pegasse Bom Também Né Cara Ficaria Só Ouro É E Não Tem Força Porque Cara Sim A gente Pode Testar Tá Tudo Ali Teste 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 Obrigado. 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 Obrigado.